E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Juteponggou louca louca desse Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendeu direitinho Tipo assim Música Rebola, 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 rebola Dale aí, mueve essa nalga só pra mim Uma coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E se aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this ain't no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh-la-la-la, ooh-la-ay Wind up my waist, so they know that I don't play If you win my win, then you stand in my way Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Fiesta de barrio gastando las suelas Como se baila en las favelas Real nunca telenovela Verrar y juguete que vuelan Siempre caliente, nunca frío Como carnavales de rio Diamantes dan escalofrío Arroba J Balvin, dale click al bio Ave Maria, pastar calor, tienes agua fría Soy testigo de tu dosería Lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Dime a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Pallar un tono que yo bajaría Bola J, bola J, bola, bola J, bola Bola J, bola J, bola, bola J, bola J, bola J Bola J, 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 Tchau, papo, velho Velho, velho Velho Velho, velho